Fala, galera! Aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra vocês. Hoje é o terceiro vídeo da série que nós iniciamos essa semana sobre pessoa e as suas deficiências. Tá bom? E hoje, então, a gente vai falar da questão da lei de cota. Então, foram várias perguntas que nos foram chegando e a gente vai explicar pra você. Então, não saia do vídeo, fica bastante atento que tem alguns pontos bem interessantes que podem tirar, sim, a sua dúvida. Tanto você, pessoa com deficiência, como você, empregador. Tá bom? Você é responsável de RH. Fique com a gente e preste atenção. Iniciando o nosso vídeo de hoje, né? Eu sou de ódio, pele clara, uma barbicha já bem branca, óculos de armação preta, cabelos grisalhos, uma camisa branca. Ao fundo, a minha muleta, minha fiel companheira e um fundo lilás. É assim que nós iniciaremos o nosso vídeo de hoje. Fique com a gente. Então, galera, nós estamos vindo acompanhando alguns processos, especificamente alguns concursos, e aprendemos muito nesses últimos meses, vivenciamos experiências que enriqueceram bastante o conteúdo da pessoa com deficiência. Porém, algumas dúvidas ainda ficaram. Tanto pra nós, pessoas com deficiência, como pra você, que trabalha na área de RH, ou você é empregador. Algumas dúvidas que você tem sobre a questão da obrigatoriedade. Qual o tipo de pessoas com deficiência contratar para determinadas situações. Então, inicialmente, nós temos duas condições. A pessoa com deficiência habilitada e a pessoa com deficiência reabilitada. São os dois pontos iniciais. Então, o que a gente vai falar hoje, principalmente nesses dois pontos, tem alguns outros tópicos que vamos abordar, mas a condição de deficiência habilitada, o que viria a ser isso? Então, entende-se, uma pessoa com deficiência que está habilitada é aquela que tem um curso de educação profissional, mesmo que de nível básico, pode ser técnico, pode ser tecnológico, ou até mesmo curso superior. E, obviamente, tudo com certificação, expedido por uma instituição pública. Então, habilitada seria a pessoa assim, eu tenho formação, então, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu tenho formação, eu sou habilitado a exercer determinadas funções. E isso, independente de analisar a condição da sua deficiência. Primeiramente, nós estamos analisando se ela é uma pessoa habilitada ou reabilitada. Depois, a gente vai fazer uma segunda análise quanto a questão da própria deficiência se enquadra na função. Então, vamos lá. Considera-se também essa pessoa habilitada, aquela que, mesmo não tendo uma qualificação mais avançada, ela esteja capacitada a exercer aquela função. O exemplo que eu vou usar aqui não é desmerecendo a demais, mas se faz necessário em função do tema. Digamos, uma pessoa que vai trabalhar no estoque de um supermercado, vamos trabalhar na reposição, vamos colocar dentro do salão então, para não dizer que estamos excluindo. Uma pessoa vai trabalhar, o supermercado precisa de repositores para abastecer as gôndolas no mercado, por exemplo. Eu, mesmo habilitado, graduado, não poderia exercer. A minha amuleta não me credencia a essa função, tá? Porém, um irmão nosso, PCD, auditivo, ele poderia exercer essa função. Ele tem a massa bruta, tá? Ele tem condições de pegar uma caixa com duas monas, a tirar, a colocar, enfim, a transportar num carrinho. Ele teria essa condição, mesmo que não fosse formado, tá? Então, ele pede a habilitação, inicialmente, para determinados cargos e determinada doença, mas ele dá essa condição, tá? De considerar uma pessoa com deficiência habilitada para o exercício de uma determinada função, ok? Então, show de bola! Vamos entender agora o que seria uma pessoa reabilitada, tá? Entendemos como pessoa com deficiência habilitada, com formação, mesmo que básica, tá? Ou que a sua deficiência o credencia, não há impedimento. E a pessoa reabilitada, o que que viria a ser, então? Então, a lei, né, entende-se por reabilitada, uma pessoa que passou por todo um processo, né, obviamente orientado, a possibilitar que ele adquira, a partir da identificação das potencialidades laborais, né, um nível suficiente de desenvolvimento profissional, para que ele possa ter o reingresso ao mercado de trabalho, tá? Então, isso já está no decreto 3298 de 99 e depois, obviamente, foi inserido também dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, assim, é todo um processo desenvolvido, tá? Normalmente isso se faz depois de um acidente, de uma cirurgia, né, depois que teve alguma limitação que o impediu de exercer. Digamos, um motorista, né, motorista de aplicativo, motorista. Ele sofre um acidente e tem lá a sua perna amputada ou perdeu severamente, ficou comprometido nos movimentos da perna. Ele vai, obviamente, ser tratado, ser cuidado, né, ter todo um amparo social e legal que a lei já garante a todo trabalhador e, a partir daí, o que vai fazer? Vai demitir essa pessoa? Ele trabalha numa empresa, né, ele é motorista. Você vai demitir essa pessoa só porque ele sofreu um acidente? Seria cruel demais, né? Então, a lei garante essa reabilitação dele. Então, ele vai passar por um processo de entendimento, aí vai se entender, lá no que a gente falou no capítulo anterior, qual habilitação que ele tem. De repente, além de motorista, ele tem uma outra formação e a empresa pode sim, tá? Não vai ser caracterizado desvio de função porque vai ter todo um amparo legal, todo documental vindo próprio do INSS e essa aceitação da reabilitação dele e da nova função que ele vai exercer. Então, não corre risco da empresa ser futuramente penalizada ou judicializada por questões de ter trocado essa pessoa de função, então, em desvio de função. Então, não acarreta, tá? Então, você é empregador, você é de RH e se isso aconteceu com algum funcionário seu, pode ter essa certeza que você vai estar amparada legalmente, tá? Não saberia aqui detalhar como a lei funciona, mas ela existe sim. E o próprio INSS que faz esse processo a fim de reintegrar essa pessoa novamente num seio social para um novo desenvolvimento e para que ele pode sim estar no mercado. Ah, mas ele não estava trabalhando quando aconteceu o acidente. Mesmo assim, ele será plenamente cuidado, como a lei garante, né? E você vai ter todo o tratamento médico e tudo. E o INSS, obviamente, quando estiver já para vencer o auxílio doença, no qual ele tem o direito, ele foi cuidado, o INSS vai chamá-lo. E aí sim vai começar todo um processo de enquadramento dele. Então, há leis específicas. A pessoa tem que fazer alguns cursos. e isso é bem específico, a capacidade, como a gente falou, de habilidade dessa pessoa, tá? Dessa habilitação dele, pode estar habilitado para exercer e aí ele vai fazer todo esse curso de adequação para que ele possa ser reinserido no mercado. Então, os próximos empregos que ele, assim, o desejar, ele vai sim já estar na condição de pessoas com deficiência reabilitada. Então, essa empresa pode contratá-lo, tá? Porque está com amparo legal, mesmo que, às vezes, aparentemente, não vai se perceber a doença, ou sim, de repente, ele ficou com sequela mais severa e tem, aparentemente, a aparência, assim, de uma pessoa que ficou com uma sequela de um trauma, de um acidente, de um tiro, enfim, tá? Então, são essas duas formas de identificação para você, de RH para você profissional e para você também, pessoa com deficiência, seja ela já de nascença ou que você tenha tido a necessidade de passar por um processo de reabilitação, tá bom? Galera, esse assunto, ele é bem extenso por hoje. Nós vamos ficar somente com essas duas diferenças e ação, mas no outro vídeo, a gente já vai falar como é que é feita essa comprovação da deficiência, se quais as empresas que são obrigadas a fazer a contratação, se a instituição sem fins lucrativos também tem que cumprir de cota. Então, fique com a gente nos próximos vídeos e entenda. Por hoje, nós vamos ficar por aqui com o tema pessoa com deficiência habilitada e pessoa com deficiência reabilitada. Espero que vocês tenham aproveitado mais esses pontos e fique com a gente para os próximos vídeos, porque a lei de cota aborda alguns pontos que é muito interessante você, né? Porque o último concurso serviu para mostrar para a gente que muitas pessoas se enquadravam nessas condições de pessoas com deficiência e nem sabiam dessas possibilidades, tá bom? E tem alguns que precisam ser reabilitados e também ainda não tomou essa posição e também está perdendo a oportunidade de retornar ao mercado de trabalho como uma pessoa com deficiência reabilitada. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.